Música Uma breve pausa em nossas transmissões Você viu junto com a gente as cores e os sons de mais um dia Mas não esqueça, aqui a pouco, você será o nosso convidado E estaremos de novo juntos no espetáculo da vida Música Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação Mas logo estaremos juntos novamente Faremos agora uma pequena pausa Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia Uma nova vida Música Atenção para a nossa programação desta segunda-feira Dia de nove de maio de 1999 15 para 7, Telecurso 2000 7 horas, Bom Dia Brasil 7 e meia, Bom Dia São Paulo 8 horas Jornal do Jornal do Jornal 2ª edição 8 horas Jornal Nacional 9 horas A próxima vítima 10 horas Tela Quente Apresentando o filme Clash MCT Alunos Muito Loucos Meia Noite Jornal da Globo Meia Noite Meia Concertos Internacionais 20 para as duas Seção Comédia Filme Caiola das Lugas 3 Elas se Casam EPDB 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 O link EPDB C.Y.B. 270 TV CaboBranco Canal 7 João Pessoa Paraíba Faremos agora uma pequena pause em nossa programação Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia Logo estaremos juntos novamente E atenção para a nossa programação desta segunda-feira, 5 de janeiro de 98, 6 de 10, programa ecumênico, 6 e 15, Telecurso 2000, curso profissionalizante, 6 e meia, Telecurso 2000, segundo grau, 6 e 45, Telecurso 2000, primeiro grau, 7 horas, Bom Dia Paraíba, 7 e meia, Bom Dia Brasil, 8 e 25, Angélica, 11 horas, Paraíba, meio-dia, 11 e meia, JTV Prime, 45, campeões de bilheteria, exibindo o filme A Casa dos Anjos.